Salve, salve, botão! Deixa eu ver como que é aí na frente. Tá jogando o jogo da copinha, né? E aí, rapaziadinha? Deixa eu ver como que é aqui. Está na boa? É. Nossa, legal aqui, hein? Vocês aguentam chegar até lá mesmo? Opa! Olha! Coisa boa! Estamos acostumados. Rapaziada, olha aqui. Eu nunca vi nessa salinha aqui. Primeira vez que eu estou vindo. Chama, filho. Deixa eu falar para você que aqui tem uma cama. Aonde? Liga aí, deixa eu ver a luz, Elton. Ah, não tem luz aqui. Acho que não tem. Ah, é. Isso aí é uma cama? Puxa aqui, olha. Deixa eu ver para trás. Ah, vai jogar na minha cabeça. Pronto. Fica em pé ali. Vem aqui para frente, ué. Olha isso, rapaziadinha. Isso aqui é uma cama? Não parou de pau, Elton. Vocês dormem aqui? Vamos lá dormir lá em cima. Tem uma caminha gostosa. Olha que coisa boa, hein? Top, hein? Você acha que eu não vou apoiar o travesseiro aqui? Não vou apoiar. Olha, gente. Foi legal lá na frente, hein? Mano, em todas as viagens da minha vida, eu nunca tinha passado por essa porta aqui. Oi? Minha viagem está proporcionando para a minha vida. Mano, a viagem está demais, mano. Demais. E meus amigos, mano, hoje começando mais um videozão para vocês. Aqui, mano, no canal do Lada Hornet é o seguinte, rapaziada. Hoje, mano, estamos a caminho da viagem do Renan e o Lider. E eu não sei onde vai, eu não sei para que Nataino e eu não sei nem para que serve. Nataino para Angra dos Reis. Angra dos Reis? Tiago. Tiaguinho. Ah, eu morri. Você fica feliz nessa... Você fica feliz nessa porra. Vai, fica feliz. Deixa contigo, mano. Fica feliz. Renan... Nataino para Nataino para o Pantanal. Isso, rapaziada. Por isso que eu estou... Olha, estou de chapéu. Rato Grosso do Sul. E olha, o dia que eu me ajudei. Mano, eu estou... Cala a boca. Vai jogar. Deixa de fora. Parei da Itália. Espero que você goste, né? Eu preparei com o maior carinho. E é um destino assim que... É bem minha cara, né? Uma fazenda lá. Sim. O Renan está levando a gente para a fazenda lá no Pantanal, rapaziada. E foi o que ele falou, mano. É a cara do Renan. Ele nasceu no CIS, tá ligado? Ele se identificou com a viagem. Tipo assim, não é igual esse cara que vai gastar 50 mil voando de jatos, né? É verdade. Mas, mano, de verdade, é uma viagem legal. Uma viagem que a gente vai ordenhar boi e tudo mais. E... Mano, dar mil para as galinhas, pescar piranha. Se a namorada saber que eu estou pescando piranha, vai cortar, mano. Que perigo digo. Vai ter peça de piranha, vai ter peça normal, vai ter arara, animais. Falei para ela que vai ficar sete dias fora. Você acha que ela vai me perdoar quando voltar? Sete dias? É, que eu falei que ia pegar as piranhas tudo. Não, vai ser menos tempo. Menos? Aham. Uma minhoca da conta? Mas que jeito que eu pego piranha de onde? A Dani está indo? A Dani está indo? É. Mas vai mexer em coisa errada. Ah, então nós vamos pescar mesmo piranha? Vamos. A Dani vai também. Ah! Mano... 50 mil. Nossa, o Richie de veio para a viagem. Mano, você tirou o seu tênis? Eu vou subir para cima. Ah, você não vai ficar aqui com nós? É? Não demora então falar sua maldade. Vem dois convidados, né? Sim. Vem meu pai, o Elton. Vem embora que eu tenho que ir. Ah, então eles acharam que era um bom. O quê? Ué, é o sonho do Elton ir para lá. É. E ele está reconquistando quem? A Dani. É, viagem. Não tem mais o que conquistar. Todo mundo sabe o jeito que eu sou. E meu senhor também iria. E conquistou também o Renato. E já era, pronto. É um relógio, velho. Era um negócio que eu também queria ir. Meu pai já foi uma vez. Para o Pantanal. Para o Pantanal. Não é exatamente... Porque o Pantanal é grande, né? Sim. É uma cidade. E eu pensei também, eu pensei assim... Quer conquistar o quê? Cunhado. 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 Igual a JBL. Eu entendi. Cunhado. Entendi. Ah, eu escolhi esse lugar. Um lugar que eu tinha pensado em nós ir. Era o Lençóis Maranhenses. Só que daí ia ser uma casa e um lugar bonito. Coloca aí. Lençóis Maranhenses. Era esse lugar. O Renato escolheu esse aqui. Mano, vocês viram? Eu escolhi isso aí. Mais top. É lógico. Vocês querem fazer o Lençóis Maranhenses. Então o diretor fez sacanagem comigo. Gente, mas a gente vai se divertir muito. O importante é que a viagem sempre se divertir. Eu vejo que assim, não importa o lugar. Uma coisa que o Renato me falou. Eu estava em dúvida. Eu falei assim, me ajuda. Ele falou assim, mano, no lugar nós é o que vai fazer. É. Então não importa onde seja. Não, eu pedi... O Renato está querendo que você perca a sua viagem. Então, gente. A viagem do líder. É, no final do que aconteceram todas as viagens, mano. É, vai ter uma votação. Pra ver. Cala a sua boca. Não sabe ninguém falar nada. Mano, vai ter uma votação pra quem vai ser a melhor viagem, tá ligado? Então o Renato está fazendo a viagem com o pai dele, né? Mais família. Foi a primeira viagem que você vai ter família. Então, mano, vai ser bem legal. A viagem do Thiago foi mais gastadora de dinheiro que a gente já viu nas nossas vidas. Mais do que o Richard, não. É verdade. Com o Richard não teve como, não. Porque do Richard, meu amigo, na hora que eu fiquei sabendo que nós gastamos... É, que no final de tudo... No final de tudo... A gente pega e ficou tanto, nós racha o valor, sabe? Isso. E... O Renato menos está rachando, rapaziada. Valeu, Renato. É, eu paguei do Léo. Uhuuu. Você vai me pagar, viu? Eu não vou. Ah, bem tranquilo. Rapaziada, pra você ser sincero, segurei a câmera. Ah, seguro nada? Segura igual. Não vou segurar, não. Não vou. Não vou. Coloca aí aqui. Para de ser... Não vou segurar, não vou. Meu pai vem pra isso, viu? Dura aqui, cara. Gente... Ai, meu Deus do céu. Vai cair. Gente, é o seguinte. Eu não sei o que é o Pantanal. Eu... Por que que você imagina? Não, eu tirei também. O que você imagina? O que você imagina? O que você imagina o Pantanal? Ah, não sei. Eu penso que é uma floresta. Com um rio. É uma floresta com um rio que tem pântano. Eu penso assim... É um pântano, mas tem jacaré. Nossa, assim... Olha esse bagulho, Eliado. Eu penso que é isso também. Tipo, que é uma área lagada, assim. Isso. Tipo, tem um rio. Aí tem pântano, tem jacaré. Vai ficar dentro do barquinho. Barco afundado. Bárias aves. Vai cair. Não vai fazer sufocar jacaré? Menos baixo aqui. Também chama de whatsapp. Menos baixo. Dá pra falar alto, então. Isso. Isso. E de verdade mesmo, eu não tava sabendo que a viagem era hoje. Minha câmera tá lá na lua. E eu não tava sabendo que a viagem era hoje. Aí o moleque falou que a viagem era hoje. Aí o Renan até pagou a viagem pra mim. Então depois eu tenho que dar um fico pro Renan. Que é tranquilo. E é isso, gente. Vamos que vamos pra Pantanal, então. E tudo que for de mais engraçado vai estar no meu canal. Nem acompanha o canal deles, porque ninguém vai fazer nada, tá? O meu vai ser o mais legal de todos. Eu escolhi o... Assim, tu tem os atrasos e os contras, né? O do Thiago teve o jato. É. Eu tô tentando pegar meu voto aqui de vocês. Ah, entendi. What is it? 5, 7. 5, 3. Aí o do Thiago teve o jato, tipo... Contando o espaço que você sai de casa, né? Aí você chega, aí não demorava também. Uhum. E não podia levar... Não podia levar bagagem. Isso aqui pode levar bagagem, não é? Eu acho que você vai te votar isso aí. O Renan só fazendo isso aí. Só pra puxar na consulta. Ah, o juiz vai ser o Bruno. Rapaziada, mano. Estamos indo pro Pantanal. É... Já, já... Não, você já pode ser melhor o vídeo. É, não. Eu tô explicando pra rapaziadinha, né? Bem detalhado. O... O vídeo do Thiago... Eu nem fiz ainda. Ah, não fez. Eu só tentei zoar ela e não deu mal. O Thiago tá... Olha. Nenenzinho. Ó, nenenzinho. Não, cadê o filme que você falou que você bota ali? Eu vou colocar o filme pra nós. É isso, gente. Né, Renan? É. O quê? O que você diria pro Renato passado? Colocou aqui uma... Colocou o quê? O que você colocou? Uma máquina de passar, minha dica de mim. Passado. É, meu irmão. Passado. O que você diria pro Renato passado? Passado. 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 Ai, cansei de rir com vocês. Gente, eu vim aqui pra cima pra mostrar o ônibus pra vocês. Ai. Mas na parte de baixo a gente gosta de calar porque é o menos que balança. Aqui, ó, mano, dava pra vir a tropa inteira, rapaziada, juro. Olha lá, tem o Gui gravando o vídeo dele que eu tô gravando junto. Vai dar tromba, tromba. Não, ainda não, mano. Tiago é muito burro, véi. O Elton mostrou ali na frente, e aí, Gui? É legal, hein? Aqui é a namorada do Renan, que chama a Dani. Eu, meu pai, a Dani e o Renato estamos aqui de família e com a minha família também. Viu uma lá na frente, lá, Dani. Ah, é verdade. Ai, que monta de pegar as coisas que eu não com a bicha dessa menina dormindo aqui. Ai, rapaz. Ai! Que que é isso? Estourou o negócio aqui. Mano, está sei lá onde e já já que ela vai chegar, rapaziada. Então é isso, mano. Quis gravajar um pouco pra vocês. Do rolê como tá sendo antes, agora... Mano, vai ficar todo mundo meio que avontes. Estou levando mala pra caramba. E eu só sei que a gente vai pra um sítio, mano. Então, partiu Pantanal, partiu. Vamos curtir essa viagem. Vai ter bastante trollagem também. Então, mano, bora que bora. E até onde a gente parar pra comer, fazer alguma coisa. Alguma coisa legal. Alguma coisa de galinha. Ordenhar os boi. Vixe Maria, bagulho. Vai ser legal, hein. Baseadinha. Seguinte, mano. Estou assistindo o filme aqui. Mano, está chovendo muito lá fora. De verdade. Você está doido, velho. Estou assistindo aqui bem suavinho. O celular. Mano, o da hora aqui, ó. É leito cama. Então, mano, dá pra deitar quietinho, ó. Tá ligado? Esse menino já está deitado lá atrás também. Alguém já na frente. E é isso. Vou voltar pro filminho. Mas tomara que na hora que a gente chegue, lá na fazenda, ela esteve chovendo, tá ligado? Porque senão vai ficar muito chato a viagem. Não quero que seja a viagem chata. Eu quero assistir uma viagem legal. Rapaziada, eu estou assistindo o Veno, ó. Esse emprego é muito massa. E, mano, não para, não para, não para. Se liga. Está tudo preto. Olha o clarão que fica. Você está doido. Ai, tomara que depois você quis... Tomara que depois já fique som, rapaziada. Bem que o senhor chegou pro meu lado, não. Você está doido. Mas eu confio em Deus que já, já vai parar de chover. E a gente vai ter uma viagem bem tranquila pra casa. Demorou, rapaziada? Então, vou dormir um pouquinho aqui. Deixa eu filmar. Se a gente parar pra comer, eu corto vocês. Demorou? Estou mostrando pra lá porque tem luz aí e vocês tem alguma coisa. Pra cá não vê nada. É nóis, é nóis. Rapaziadinha, acabamos de chegar aqui na fazenda. Mano, que lugar incrível. Eu acabei de acordar, mano. Só agora. Ó. Essa fazenda tem coisas legais, né? Tem cachorro. Só... Mentira. Tem cavalo. Já vi arara. Já vi papagaio. Já vi cavalo. Já vi boi. Já vi... Já vi vacas. Já vi várias coisas. Mano, que lugar legal, mano. Eu como peço que eu tô morrendo de que morro com essa roupa aqui. Tô sem voz, mano. Por que eu dormi e acordei sem voz? Eu acho que é por causa dos cor-condicionado. Eu acordei bêbado? Vamos. Viagem do líder, né? Viagem do líder é sua, né? Você que manda, né? Vem, Thiago. Vai logo, Thiago. Seu embriagado. Vai, Thiago. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Vai pra dentro. Fizeram sair correndo pra ter que entrar de novo. Vem, vem, vem. É assim que funciona o trabalho. É. Você tem que ir nos lugares e voltar. Tá. Já vi que eu já vou fazer a lua. Oi, todo mundo é anudinho. Oi, Ana. Sendo aqui, Leozinho. Deixa eu sentar, então. Nem vou aparecer na tampa. É, tira também. Tira também boa. Eu fico aqui mesmo? Eu não sei. Vai, vai. Vai. Três. Dois. Nossa, uma. É uma titi. Ah, é pra ligar, que é o Top. É, eu já sabia que... Obrigado, meu queridão. Agora eu quero que você tira a minha. A minha, sabe com o quê? É você me esganando na frente dos meus amigos. É o Renan aqui, né? Todo mundo aí. O quê? Fala no Baixo Chapoel do Caldão. Não, você tem que ficar lá mesmo. Mas como que eu vou pegar os moleque? E como que ele vai te chatar? Eu vou tirar daqui de cima. Eu vou tirar aqui fora, amigo. Tira aqui, ô, seu brinho. Aí, ó. Renanzinho, você tem que tomar um tchau, ó. É? Tipo assim, ó. Você tá tirando? Vai, miado, ó. É, tipo, você tá tirando? Tá tirando, irmão? Tá tirando? Tá tirando? Você é um pilantra. Você é um pacacento. Quer que eu adonçoe você? Nossa, nervoso, velho. Nossa, não. Ficou nervoso, mano. É que a gente tá muito perto da câmera. É, mano. Ficou muito esbranquiçado. Esbranquiçado. Eu sou o Eric Neto. Nossa, esse cara. É nervoso. Eu sou o líder, você sai na hora que eu quiser. Fiorou. Ah, rapaziada. Você viu com o tchau, tá? Mano, é só... É engraçado demais. Coisa boa. É isso, gente. Vou deixar esse vídeo por aqui. Mano, chegamos aqui visitando a fazenda do Renan Fiorini. Espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostou, mano, deixa o like aí, mano. Valeu. Valeu.